Olha, hoje, infelizmente, logo pela manhã, duas pessoas morreram vítimas de um grave acidente na PR-090. Nós estivemos lá acompanhando todos os detalhes. Um casal perdeu a vida depois de bater a caminhonete que conduzia contra um caminhão. E pensa numa pancada. O impacto foi tão forte que peças dos veículos ficaram espalhadas na pista. A S10 trafegava pela PR-090, sentido açaí jataizinho, quando bateu de frente com uma carreta que estava no sentido contrário. Os ocupantes da caminhonete morreram na hora. O motorista do caminhão nada sofreu. A polícia rodoviária tenta descobrir quem causou o acidente. Diferente a causador, a polícia civil está vindo aí para tirar maiores dados do local para informar o causador do acidente. Os veículos ficaram destruídos, o que indica que um dos motoristas estava trafegando acima do limite de velocidade permitido na rodovia. O caminhão bastante danificado, a caminhonete destruída, ficando até difícil identificar que veículo foi bem forte. A colisão aconteceu no mesmo local, onde um casal de 12 morreu atropelado por uma Kombi. Na ocasião desse acidente, as vítimas estavam no acostamento quando foram atingidas pelo veículo. Em menos de dois meses, quatro pessoas morreram vítimas de acidentes só nesse trecho da rodovia. É um local aqui que é uma curva aberta e essas retas aí, até chegar nessa curva aqui, o pessoal tem que sempre estar atento às placas aí. O condutor da carreta não quis gravar entrevista, mas falou para a polícia que saiu de Londrina com destino a sair para buscar areia. E quando estava próximo ao destino, foi atingido pela S10. Ele informa que estava transitando pela sua via e nesta curva aqui, se envolveu em um acidente frontal com essa caminhonete S10. As duas vítimas fatais ficaram presas às ferragens. O corpo de bombeiros precisou ser acionado para liberar as vítimas. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal. A identificação oficial das vítimas só será feita por familiares. A polícia rodoviária pede mais cautela aos motoristas. Fica a informação da polícia rodoviária aí para todos os... Prestar atenção às placas, né? Prestar atenção aos sinais, sinais ali da rodovia, né? Para evitar, evitar esses acidentes aí e poder chegar em casa tranquilo. Falou muito bem o soldado Martins. É o que a gente orienta todos os dias aqui durante a nossa programação. Não é possível que você vai para uma rodovia, vai sair, viajar ou vai fazer algum tipo de trabalho e tem que pegar a rodovia e vai desenvolver velocidade acima do limite. Olha, para o estrago, para o estrago da caminhonete e também dessa carreta, alguém ali não estava embaixo de velocidade de jeito nenhum. E é uma curva, mas na rodovia o pessoal pisa mesmo. Mas tudo bem, mas se você estiver no limite dela de velocidade, a possibilidade de você conseguir frear é diferente. Na situação passada, um casal foi atropelado, mas foi no mesmo local, cara, é impressionante. No mesmo local, um casal de idoso, estava saindo, eles moravam nas proximidades, atravessaram a pista e foram pegar o ponto, o ônibus. E o ponto fica bem próximo ali, bem onde eu fiz a passagem ali, é onde fica o ponto de ônibus. Só que como era de manhãzinha, e olha, no mesmo horário, antes da série da manhã, o sol vinha de frente, já vinha de frente com o motorista da Kombi. Ele disse que não viu. O sol ofuscou a visão e ele foi e atropelou o casalzinho de idoso e as duas pessoas morreram. Agora não deu dois meses aquilo, deu dois meses. E eu mesmo fui lá fazer matéria naquele dia, hoje de manhã. E hoje retornamos lá no mesmo local para trazer essa imagem triste de mais um casal que morre também nesse trágico acidente. É prestar atenção no trânsito, o local é perigoso, tem uma curva, tem, mas se você prestar atenção, redobra a atenção. Você sabe que lá, qualquer tipo de erro é fatal, é que você tem que redobrar a atenção mais duzentas vezes. Quatro mortos, pessoal, só nesse local em menos de dois meses. É muita coisa, é um número assustador. Então, para você que trafega pela 0,90, sentido Açaí, assim que você saiu, passou a praça de pedágio. Passou o pedágio de Jataizinho. Primeira direita, você vai entrar direita para o sentido Açaí. Primeira fase, fez a curva, você já dá de cara ali com o local do acidente. Pelo amor de Deus, pessoal. Logo mais no Brasil Urgente, eu vou trazer mais informações, de repente até com a identificação dessas vítimas fatais.